E aí Bom dia Bom dia E aí Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje é dia de que? De almoçar na Caetésia Como assim? Mas você ainda tá arrumada a casa Isso aqui tá arrumada? É, olha o cheiro, velho Você se arrumou a casa da uma mulher dessa Com comida bacon Vem pra cá, vem morar Que passa mais tarde de aqui Você pode vir comer aqui, os outros não pode Não gosta dessas coisas não Desça O que? Lavar banheiro Você tá falando isso mesmo? Meu purezinho Tá com cara boa, velho Eu vou prestar Com as coisas dentro ou Só fiz uma pura? Se fosse pura eu não ia comer Tu sabe né? Quem te chamou? Você botou alguma coisa Pra você tá escolhendo o que você quer comer? Agora o piano é nada que ele se lascou Que minha mulher tá vindo E essa comida aqui é do prefeito, não é dele? Os parentes de... Não sei o que o Tamir está fazendo aqui Fui convidada pra almoçar E eu também fui Você não? Frank Frito é o nome do Frank Frito Vou chamar o povo, viu? Elias, pelo amor de Deus, eu tô falando sério com você, viu? Depois você veio com sua cara assim, quer dizer que você não chamou ninguém, viu? Vem aqui, um dia eu ainda vou chamar alguém pra vir aqui Ok? Alguém teve você que... Aí, gente, pensa aí, na moral Eu nunca vi um cara falar de pau como você, velho Na moral mesmo Ah, eu quero azinho, eu vi o azinho pra você... Você vai querer eu vou botar o osso aí, ó Porque eu que cortei Tudo bem, cachorro? Em Salvador, no Brasil Só vou preparar de vim comer aqui na minha casa de graça Sexta-feira, amanhã no caso, é meu aniversário Quero que você faça um almoço bem especial pra mim Compre os materiais Não, mas o meu aniversário, eu sei que tem que dar um presente Sabe qual é o presente que eu vou te dar? Uma viagem pra você sumir daqui do Brasil A gente vinha aqui na loja do meu amigo, aqui no Uruguai, na Cidade Baixa É, Bahia Outlet Center Vocês vão ver, peça de qualidade, produtos de qualidade, acessórios, perfume Eu ainda trouxe aí com aqui, viu? Se o Tessa souber que a gente trouxe aqui Eu falei que a gente ia comprar... Só fica na sua, só vai dar uma tal direct pra ela É, não manda pra atenção não Que a gente veio aqui comprar umas peças, vai ficar alinhado Oi, meu irmão, tudo bom? Tempo? E aí, meu irmão? Mas tá bonito, viu? O que é isso? Tá fazendo regime? Emagreceu? Emagreceu, velho? Tô dormindo pra caramba Tá não, emagreceu um pouquinho, tá tudo no estilo E agora tá de carro, né? Deus me abençoou, graças a Deus Gostei dessa luva preta aí, viu? Gostei, viu? Ah, só novidade aqui de novo, né? Tem que vir aqui na novidade, né? Opa, é isso, mano O estoque renovou, foi? É, cara, se você se identifica com isso aqui, não, né? Fala a verdade Tirando beleza e dinheiro e o resto tem a gente só, velho O que é isso aqui? Empresa nova também É, empresa nova Opa, graças a Deus Opa, isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai estar no precinho aqui, né? Precinho novo, o Instagram novo também Ah, eu vou ter que descer aqui, então Arroba da loja aqui, da roupa E também o arroba do Instagram do Iphone aqui Pra vocês pedirem, viu? Comprar logo o seu Opa, isso Olha, o CISS O X aqui pra vocês, ó, gente Aqui é o que o... XR XR, né? Lindo, branco XR, né? aqui é confiança, qualidade e pode ir sem medo porque aqui tem a loja física a do iPhone também vai ter a loja física então a gente entra em contato pode comprar sem medo o cara quer amigos, a dança antiga amigo da gente, então já foi vou deixar aqui o Instagram da loja também pra você ver aqui as peças tem peças de qualidade, tem feminino, tem masculino tem camisa, tem acessórios, tem bolsa só não tem dinheiro quer adquirir seu automóvel fazer seu financiamento vou deixar aqui o arroba de duas pessoas que trabalham ali na aerovia frente ao Detran avenida ACM avenida ACM tem um atendimento excelente duas pessoas maravilhosas pra vocês também dá uma olhadinha é melhor você olhar primeiro porque tem muita coisa lá e você vê, escolhe vê o corpo que dá mais no seu bolso então a gente aproveita chama ele aqui qualquer um dos dois no direct que eles vão te orientar aqui o pessoal tá trabalhando já tá se enfrentando com o pessoal aqui eu quero mais você quer namorar com minha filha sua filha com minha filha você quer que eu seja sozinho? não, pra começar aqui né aqui o pessoal aqui eu vou fazer vou, compro três, quatro, cinco dá conversa depois ele disse que a namorada dele agora ela ali ó ele é de todas ele quer também é Gabriel não quer nem meu filme não não? ... ... Obrigado.